E termina hoje o processo de desligamento do sinal analógico de TV em todo o estado de São Paulo. Se você não tem TV digital e não adaptou o seu aparelho, precisa correr e comprar um conversor e uma antena. Se você tem direito ao kit, a entrega continua sendo feita até o fim do mês. Caso você não tenha se adequado, vai ficar sem TV amanhã, viu? A gente lembra que no portal de notícias, sbtinterior.com, você consegue assistir. Mas lembre-se que para continuar assistindo a programação dos canais abertos de televisão, sua casa precisa ser preparada para receber o sinal digital. Lá no site da Seja Digital você tem orientações sobre isso, tá? Acesse sejadigital.com.br